E hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com o Padre Gabriel Henrique, que é administrador paroquial da Paróquia São Vicente de Paulo, no distrito de Moreira César, município de Pindamonhangaba, bem pertinho aqui de Aparecida. Padre Gabriel, bom dia, bem-vindo aí ao Central da Esperança. Camilo, bom dia Bianca. Agradeço a oportunidade de partilhar, de estar aqui também com vocês no Central da Esperança e, sem dúvidas, levar essa esperança para o nosso povo e também, ao mesmo tempo, dar esse sentido, cada vez mais, em Cristo Jesus, essa mesma esperança a nós mesmos, como proclamadores, testemunhas, também de Jesus Cristo, aos nossos irmãos e irmãs. E, neste tempo, né, Padre, muitas paróquias tiveram que reorganizar as suas atividades pastorais, principalmente a questão das celebrações. E como o Senhor organizou aí os momentos para estar rezando com a sua comunidade, mesmo os fiéis não estando presentes na igreja, mas o Senhor levando aí a mensagem de ser igreja para os lares. Como acontecem as celebrações neste tempo em sua paróquia? Realmente, Padre Camilo, nós tivemos um grande desafio frente a essa pandemia do coronavírus para, então, realizarmos as celebrações, acredito que, assim como tantas outras comunidades paróquiais, de fazer, realizar as celebrações eucarísticas através das redes sociais. Então, nós exploramos ainda mais a nossa Pastoral da Comunicação, que nós chamamos de Pascom, né? Nós temos esse carinho para com essa Pastoral e, através desses membros da Pastoral da Comunicação, nós contamos com as missas online. Graças a Deus, nós estamos tendo uma boa participação dos fiéis nessas missas online, que nós realizamos aos finais de semana, mas, também, durante a semana, nós também realizamos, além dessas celebrações eucarísticas, nós também fazemos momentos devocionais, momento com São José, novela perpétua de Nossa Senhora Aparecida, também, nas quintas-feiras, a missa do Santíssimo Sacramento, com a bênção, também, do Santíssimo Sacramento. Então, uma oportunidade muito rica para a gente explorar, também, as redes sociais e poder, também, colaborar, levar a proximidade, a presença de Deus para o nosso povo, diante desse momento ímpar que vivenciamos. Com certeza. Padre, como o senhor percebeu que as famílias aí da sua paróquia, neste tempo, não podendo estar na igreja-templo, mas se descobriram ainda mais igreja, né? A igreja que acontece dentro do lar, a igreja que acontece na reunião de amor, na família. O senhor percebe que os seus fiéis conseguiram crescer nesta consciência, mesmo não estando no templo, mas nós somos igreja onde quer que estejamos? Com certeza. Nós tivemos um retorno muito positivo nesses últimos tempos, com a ajuda, também, da nossa pastoral da comunicação, aqui da nossa paróquia, recebendo fotos, vídeos, gravações, mesmo, das nossas famílias, se unindo para rezar com a palavra de Deus. No mês de maio, nós tivemos testemunhos muito interessantes, louváveis, de famílias que também rezaram o terço 30 dias durante esse mês mariano, o mês de maio. Então, foi uma riqueza muito grande para nós, aqui na nossa paróquia, e, inclusive, também em sintonia com o projeto que a nossa diocese de Taubaté também nos apresenta nos últimos anos, que é o projeto Família e Oração. Rezarem a palavra de Deus em três momentos, como se fosse a Lex Divina, como nós conhecemos, a leitura, partilha e oração com a palavra de Deus. Então, realmente, muito rico esse momento para a nossa paróquia de ver a igreja doméstica, a família tendo essa identidade como igreja doméstica. Padre Gabriel, bom dia para o senhor também, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. E a gente tem visto todas essas transformações, essa maneira da igreja chegar a tantos lares por meio das redes sociais, como o senhor disse. E, assim, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Lógico, a partir aqui desse momento da pandemia, tudo vai ser diferente. O normal que a gente tem antigamente não será mais tão normal assim, nós teremos um novo normal. O senhor acredita que, neste novo normal, também incluir mais as redes sociais com a PASCOM, que o senhor está falando, será também o caminho para chegar cada vez mais perto dos fiéis? Sem dúvidas, Bianca. Esse caminho de explorar, e quando eu digo esse termo, explorar essa palavra, é para que a gente possa realmente esmiuçar, utilizar as forças necessárias com a PASCOM, para que realmente os nossos fiéis também possam, através das redes sociais, sentir ainda mais a presença de Deus. Esse momento da pandemia, logicamente, ele é desafiador, triste, diante de tantas vidas que são ceifadas, mas nos dá oportunidade para que possamos também fazer essa avaliação pastoral, avaliação dos nossos trabalhos, e, assim, nós realizarmos também nesse novo normal, como foi mencionado, esse pós-pandemia, de uma forma diferente, através também das redes sociais. Nós temos aqui, muito bem claro, Bianca, que vamos ter que utilizar de todas as forças necessárias para realizarmos esse trabalho através das redes sociais, e, assim, evangelizando mais o nosso povo, as nossas comunidades. Padre, uma última partilha. O senhor está numa paróquia que tem como padroeiro um grande apóstolo da caridade, São Vicente de Paulo, ele que fundou famílias religiosas para serem a imagem visível da caridade de Deus junto aos pobres. E sabemos que, em sua paróquia, todos os anos, no dia de Santo Antônio, acontece a tradicional benção do pão com a distribuição de pães também. Chega a ter 7 mil pães distribuídos. Neste ano, foi possível realizar isso apesar do distanciamento social? Sim, na nossa paróquia, Padre Camilo, temos uma devoção muito bonita, e, como o senhor disse, apesar de ser paróquia São Vicente de Paulo, mas nós temos uma devoção muito bonita a Santo Antônio, como também é própria aqui do nosso Vale do Paraíba, outras regiões também, o nosso Brasil, Santo Antônio, o santo querido do povo, e nós tivemos, em meio a essa pandemia, que fazer de uma forma adaptada a nossa trezena devocional a Santo Antônio. E, no dia 13, nós fizemos, então, pela parte da manhã, então, no horário das 9 horas, a um momento da Santa Missa, celebramos juntos, e, em seguida, então, o Padre Marcelo, que é vigário paroquial, também aqui da nossa comunidade, me ajudou a conduzir a imagem de Santo Antônio e a relíquia para que pudéssemos, no local, o recinto São Vito, aqui próximo à nossa Igreja Matriz, fazer a bênção dos pães e a distribuição. Foram, realmente, entre 6.500, 7.000 pães que nós tivemos para abençoar e entregar no estilo de drive-thru, para as pessoas que, com o carro, com a bicicleta, com a moto, fossem chegando para pegar o seu pãozinho de Santo Antônio. Perfeito. Então, foi uma festa sobre a Bureta. Padre, parabéns pelo bonito trabalho pastoral que o senhor realiza aí, junto aos fiéis da sua comunidade, e obrigado por partilhar um pouco conosco daquilo que, como evangelizador, o senhor tem realizado aí em Moreira César. Gratidão por participar e falar conosco. Obrigado, Padre Camilo, obrigado, Bianca, pela oportunidade. Deus os abençoe, levando sempre mais essa esperança em Cristo Jesus ao nosso povo, ao nosso Brasil. Amém. Obrigado. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto